E chegou ao fim a primeira temporada de Minhas Aventuras com o Superman, vamos falar do último episódio aqui agora. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, pra tratar tudo desse último episódio, que pra mim, assim, eu vou começar dando a minha opinião, ok? Foi o pior de todos. Sim, o final foi o pior de todos, mas isso não significa que tenha sido ruim. Eu só acho que numa comparação com tudo que foi a série, foi o episódio mais... ah, tá bom. Então, aquele momento em que todo mundo esperava, que a gente teorizava aqui praticamente desde o terceiro, quarto episódio, que era a confirmação de que o general que caçava o Superman era pai da Lois Lane, acabou acontecendo. E foi legal, foi uma cena bacana, né? A hora que abre a porta e o Superman vê o cara ali na frente dele, dá aquele sustinho, né? E foi bacana. E depois também, como eu teorizei aqui na semana passada, na hora que o general vai ficar frente a frente com o Superman e ele vai ver que a sua filha tá do lado dele, ele ia desistir. E foi, de fato, exatamente isso que aconteceu. A filha ali, né, a Lois Lane, né, se colocou na frente do Superman, que já tava muito ferido por causa de Kriptonita, ela se coloca na frente e o pai desiste. Só que aí, eu fiquei meio chateado, porque ele só solta ali no radinho, né, em comunicação com a Amanda Waller de que era alarme falso, que não tinha nada acontecendo ali. E eu esperava algo a mais, né, do tipo, a Amanda Waller realmente vê o que tinha acontecido e mandar matar o pai da Lois Lane, né, o general. Eu achei que isso poderia acontecer e não aconteceu. Não que esse seja um problema, mas não sei, eu acho que faltou um temperinho a mais pra esse final. Mas foi muito legal ali o Superman lutando contra a sua espécie, que tava voltando ali pra invadir a Terra, né, o próprio Jimmy Wilson revelando que vendeu o pássaro flamejante ali no seu canal no YouTube pro Planeta Diário por 5 milhões de dólares e falando como se nada tivesse acontecido normalmente, né, que agora ele está milionário, foi muito engraçado, um fechamento bem legal pra essa série e que deixa um futuro muito bacana, porque a segunda temporada já está em produção, né, não sabemos aí por causa da greve se ela vai acontecer já o ano que vem, mas eu acredito que sim e se acontecer a gente vai trazer aqui. Só que eles deixam um gancho muito bacana que é o Brainiac. O Brainiac tá vindo atrás do Superman e aí o nível de ameaça vai subir. Porque nessa temporada a gente teve um pouco dessa questão do passado do Superman, a gente teve o Esquadrão Suicida, mas eram vilões menores, né, a gente teve o próprio general, foi legal esse plot com a Lois Lane, mas agora o nível de ameaça vai subir e isso pode acabar também trazendo o Zod pra cá. Tanto é que no episódio anterior eu tinha teorizado sobre o Zod também, né, no último vídeo. Então a gente consegue ter uma conversa bem legal sobre essa série, que foi muito boa se você não assistiu, perdeu algum episódio, ela conseguiu até meter multiverso no meio disso. Foi muito legal, foi muito bem feita. Referências japonesas às séries que a gente cresceu assistindo, no meu caso, né, ali, Dragon Ball, enfim, várias outras, né. Então muita coisa bacana, né, até Pokémon ali, peguei várias referências. Enfim, então é uma série que vale a pena você assistir, se você não assistiu, perfeito. Quero amarrar aqui o final dessa temporada, muito bacana. E assim que chegar a segunda, a gente vai trazer tudo aqui pra você no canal. Então fique inscrito pra não perder nada de Minhas Aventuras com o Superman. E claro, não perder nada da DC no geral, né, porque a DC tá numa fase de reconstrução nos cinemas, e a gente tá trazendo tudo aqui pra você, perfeito? Ainda esse ano tem Aquaman 2. Você que é fã da DC, fica de olho aqui no canal, porque lá em dezembro, no Natal, ali perto do Natal, a gente vai tá trazendo os conteúdos de Aquaman também pra você, ok? E quando sair trailer, a gente vai trazer tudo aqui também, beleza? Então fica de olho, se inscreve, e aqui do lado tem a playlist completa com toda a temporada de Minhas Aventuras com o Superman, com análises, teorias, tudinho aqui.